Oi, tudo bem? Estou trazendo para vocês hoje seis ideias de decoração de caixas e latinhas para presentear. Vamos lá? A primeira delas, eu peguei uma caixinha dessas de castanha e foi bem simples fazer a decoração. Utilizei o EVA branco em toda a caixinha e estou decorando com uma fita cor-de-rosa, dessas fitas para presente. É bem simples, olha como ficou bonita. A segunda ideia, eu peguei uma caixinha de MDF, pintei ela todinha de branco com a tinta PVA e fiz uma decoupagem com papel floral, inclusive por dentro, na parte do fundo. E olha como ficou linda. Agora, é só você colocar um acessório, uma flor ou o que você desejar. Quero te convidar para me seguir no Facebook e no Instagram. A terceira ideia, eu peguei umas cestinhas de palha e pintei de vermelho com a tinta PVA. E agora, eu vou decorar com a manta de strass preta com branco. Mas, decore com o que você tiver em sua casa. Eu coloquei a manta de strass na parte de cima da alcinha da cesta, na parte de baixo e também nas beiradas da cesta. E olha que fofa que ficou. A quarta ideia, eu usei um coração de plástico que vende em lojas de utilidades. E estou decorando com o strass autoadesivo. Na parte de dentro, eu fiz um coração. E pronto! É só colocar o presentinho. A quinta ideia, eu estou usando latinhas. Peguei uma latinha, que geralmente jogamos fora. Coloquei, então, a manta de strass. Decorei a parte de baixo e também a parte de cima. É bem simples de você fazer. E fica lindo. E em cima, eu coloquei uma bijuteria e uma pérola. A sexta e última ideia, eu também vou reciclar uma latinha. Vou colocar um acessório. Eu estou colocando aí bijuterias, sobras de bijuterias nas laterais. Olha que linda! Fica um presentinho muito fofinho. Agora, você coloca algo em cima para decorar. E uma bolinha, uma pedraria, para servir como a tampinha. Espero que vocês tenham gostado. Convido você agora para me seguir no Vigo Vídeo. O Vigo Vídeo é um aplicativo que está bombando no mundo inteiro. Você grava vídeos de 15 a 30 segundos e você ganha recompensas em dinheiro. E eu convido você para me seguir por lá. Aguardo você. Fale nos comentários que está me seguindo. Muito obrigada e até o próximo vídeo.